Quando no céu à noite vejo uma estrela brilhar Sinto o poder de Deus, da sua glória sem par É uma paz reinante, todo o universo me dá Teu brilho cintilante, da estrela no céu ficará No céu brilha a estrelinha, tão linda de ar esplendor E minha alma recebe esse brilho das mãos do nosso Senhor Assim contente irei na cidade de luz morar E uma coroa de estrelas, por certo eu vou ganhar Pois meu Jesus morreu na cruz pra me salvar Está no paraíso eterno, pra onde ele me levará? No céu brilha a estrelinha, tão linda de ar esplendor E minha alma recebe esse brilho das mãos do nosso Senhor Penso em Deus, quando a tormenta cai Penso em Deus, quando a brisa vem Penso em Deus, quando contente sou Penso em Deus, quando sofrendo estou Penso em Deus, meu Senhor Penso em Deus, meu Senhor Em Ti, Senhor, em Ti, meu Pai Penso em Ti e em Teu imenso amor Penso em Deus, se a negra noite vem Ou se a aurora desperta sem tardar Penso em Deus, que é infinito e bom Louvo então, com sua visão Meu Senhor, meu Senhor Penso em Ti, Senhor Penso em Ti, em Ti, meu Pai Em Ti, Senhor, em Ti, meu Pai Penso em Ti e em Teu imenso amor A vida é bela se a vivemos com amor Se a sentimos, tal se tudo fosse flor Vivendo a vida, alegre dia passará Virá a noite, que se encherá de amor e paz A vida é bela quando Deus Põe vida em tudo que é seu Põe o perfume em cada flor Põe mais calor em todo amor As flores lindas que abrirão E o lar suave exalarão Enchendo o amor Enchendo o amor de mais amor Medito quando Os astros brilham Os astros brilham lá no céu Como é imenso O que Deus criou E as cascados E as cascadas E as cascadas E as montanhas E as montanhas E algo mais Em tudo a vida A harmonia, amor e paz A vida dela quando deu Põe vida em tudo que é seu Põe o perfume em cada flor Põe mais calor em todo amor As flores lindas se abrirão E o lar suave exalarão E sendo amor de mais amor Sonhei com o caminho de luz Uma estrada de raro esplendor Por ela passou meu Jesus Meu Mestre, meu Deus e Senhor Olhei para os lados e vi Os anjos a me rodear Nas festas meu mal faz sentir Por essa encanto habitar Cheguei pois enfim ao céu E sua visão morri E a paz meu ser invadiu Uma paz que jamais eu senti O sonho era muito real E vi a Jesus o Senhor Suas mãos ele me estendeu E eu, em Deus e eu tenho amor Amém 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 Obrigado.